Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, comistão, comistão, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo Hoje aí, terceiro dia, abrindo presentes aqui na chalé de Natal, quer dizer, chalé pode ser em qualquer época do ano, né? Não só de Natal, mas essa aqui é especial de Natal, né? Eu tava conversando aqui com a galera da live, eu ia abrir o presente do Star Wars hoje Porque eu ainda tô muito preocupado por eles estarem separados aqui na direita Eu tô pensando que pode dar ruimzinho, mas ainda não Eu vou arriscar e vou abrir outro presentinho aqui dos padrões, tá? No primeiro dia, eu abri esse roxo aqui Ontem, eu abri esse amarelo, eu ganhei até agora uma música de lobby e um rastro de fumaça E hoje aí, eu vou abrir mais um, né? Eu acho que eu tô afim de abrir esse diferenciado aqui, viu? Já abri um roxo, um amarelo Eu tava hoje pensando se eu abrisse um vermelho ou um azul Eu acho que eu vou abrir o vermelho, viu? Vou ser diferentão assim, vou ser descolado na play Vamos ver o que que vem aqui pra nós hoje Sacode, sacode Nossa senhora, tem a zoológica inteira aqui dentro E abre O que que veio pra nós? Ah, não Veio uma tela de carregamento E um estandarte, né? Puts Bem ruimzinho Achei que o vermelho era da esperança Outro presente aí do Rodolfo Acho que é o segundo presente que eu recebo do Desse tal de Rodolfo Quem é Rodolfo? É o Dolph? Conheço não É o... é o Mustarda lá É, talvez eu esteja Muito louco, né? Existe essa grande possibilidade aí sim A tira somos nozes Criado por Iron Kraten Parte do conjunto quebra nozes Show E o estandarte Um novo ícone para seu estandarte Né? Macacão, né? Eu quero esse aqui do macacão aqui Já é hora Equipar aqui GG E vamos abrir aqui agora A meia, né? Pra gente ver Qual que é o desafio de hoje Segura, segura Você desbloqueou o novo desafio do Festival Invernal Eliminações com uma arma Direto do cofre E lá Qual que é a arma que... Que... Que veio hoje Qual a arma que saiu do cofre hoje? Não sei ainda Vamos ver aqui É, e o... E a recompensa de hoje É esse envelopamento aqui, ó Neve caindo Aí sim, pelo menos Pelo menos o... Do desafio é top, hein? Tem que fazer 5 kills aí Com a... Com a arma direto do cofre Deixa eu ver aqui se... Já tá... Aparecendo Nas notícias do... Noticiador Noticeiro Não, aí eu passei mal, né? Ainda não atualizou Ainda tá... A Thompson aqui É a pistola repulsora? Certeza De qualquer maneira Tá aí o... Tá aí a tela de carregamento Tela cheia E GG Agora a gente vai partir direto Pros desafios, né? E conseguimos, galera Tá aí É... A recompensa do desafio de hoje, né? De fazer os 5 kills Com a arma É... Que saiu do cofre Neve caindo Que é o nome do envelopamento Da hora, hein? Bem bonito esse... Esse envelopamento Gostei Vamos ver ele aqui Rapidão Nos diferentes Itens Se eu posso assim dizer Tá aí então No barco Na SCAR Na 12 Na SMG Na Sniper Na Pistola E No... Na Bazuca de Cura, né? Eu não sei muito bem que... Em que... Categoria que isso aqui se... Se adequa Mas enfim, galera É isso então Valeu demais aí Todo mundo que curtiu o vídeo Lembra de deixar aqui Like Maroto Que ajuda pacas É isso então Valeu? Falou? Até a próxima Bye bye Tchau 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 Tchau